Pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é assassinada a cada duas horas. E de acordo com Relógios da Violência, uma mulher é vítima de violência física a cada 7,2 segundos, ou seja, por dia. Mais de 12 mil mulheres são agredidas e 12 são assassinadas. O problema foi para a justiça e a violência contra as mulheres passou a ser criminalizada. Em 2006, para punir esse tipo de crime, foi sancionada a Lei Maria da Penha, que desde então tem salvado vidas e atuado na desigualdade entre homens e mulheres. Desigualdade evidenciada pela violência nas relações afetivas, domésticas e familiares. Eu resolvi denunciar quando eu me vi tendo que dormir com uma faca debaixo do meu travesseiro e não consegui dormir mais em casa. Eu fui, peguei uma roupa e saí, e aí eu decidi que eu não podia mais viver desse jeito. A promotora de justiça Cláudia Santos Garcia explica o que representa a Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é um divisor de águas no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Até o ano de 2006, bater em mulher era coisa de menor importância. Era chamado crime de menor potencial ofensivo, ou seja, o homem agressor era penalizado com cestas básicas, com prestação de serviço à comunidade. A partir de 2006, a mulher passou a ter todo o sistema de justiça em sua proteção. Ou seja, hoje, a violência contra a mulher, ela recebe o tratamento no direito penal acrescido de toda uma política pública de enfrentamento trazido pela Lei Maria da Penha. Segundo dados de 2016, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a Lei Maria da Penha contribuiu para uma diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro das residências das vítimas. Embora seja um avanço, o impacto poderia ser maior. Para a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça, é preciso denunciar. Não se acovardem, que elas lutem, porque a mulher, às vezes, é uma leoa, né? Então, ela quer salvar, não só a sua vida, mas a vida daqueles que dependem dela, que são os filhos, são aqueles que estão diretamente ligados a ela. Então, a gente sempre diz, denuncie, vá na delegacia. Se não tiver uma DEAN, vá na mais próxima. Mas, denuncie, se não tiver ninguém para denunciar, vá ao Ministério Público e faça uma denúncia. Depois que a mulher apresenta queixa na delegacia de polícia ou à justiça, o magistrado tem o prazo de até 48 horas para analisar a concessão de proteção. A urgência da lei corresponde à necessidade imediata de proteger as mulheres vítimas de violência. Porém, muitas vezes, nem as medidas protetivas, nem a punição conseguem evitar a fúria do assassino. Então, a gente precisa, para efetivamente, a gente enfrentar a violência contra a mulher, desse binômio, responsabilização dos homens agressores e de forma célebre e a educação, desconstruindo esses padrões machistas, esses padrões sexistas, esses padrões patriarcalistas. Milhares de mulheres são agredidas diariamente no Brasil. A pesquisa do Datafolha revelou que, em 2016, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora. Isso representa 4,4 milhões de brasileiras, 9% do total da população feminina maior de 16 anos. Ele chutava, eu ficava cheia de hematomas pelo corpo, comecei a andar com roupa de frio, inclusive, num calor tremendo, eu estava com roupa de frio. As pessoas começaram a desconfiar, até. Teve um episódio que ele, numa briga, me deu um chute, que bateu, assim, próximo ao pescoço, eu caí no chão, bati a cabeça, desmaiei. Vários hematomas que ficaram pelo corpo, chutes mesmo, chutes na barriga. Os índices da violência contra a mulher são tão alarmantes que colocam o Brasil entre os cinco países do mundo mais perigosos para as mulheres. Os dados são da OMS, Organização Mundial da Saúde, que avaliou um grupo de 83 países. Tanto a OMS quanto o Mapa da Violência de 2015 apontam uma taxa de quase cinco homicídios por cada 100 mil mulheres. O Espírito Santo se destaca negativamente, ficando sempre entre os primeiros estados no ranking de maior violência contra a mulher. A média de 9,3 é praticamente o dobro da média nacional, que já é considerada alta. A gente não tem uma resposta específica para esse porquê que ocupa os primeiros lugares no ranking. O que nos leva a crer são alguns fatores. Primeiro que, tradicionalmente, o estado do Espírito Santo, durante décadas, foi sendo um dos estados mais violentos do nosso país. Então, a violência urbana, ela cria reflexo nas variadas formas de violência e não seria diferente na violência de gênero. Nós temos também uma região norte do estado, onde foi a última região do Brasil onde os navios negreiros chegaram de forma clandestina. Então, essa região norte, que é o porto de São Mateus, que foi o último ponto a receber tráficos de negros no nosso país, ali a gente tem uma cultura patriarcal muito forte. Então, assim, isso são fatores que, somado, nos levam a crer que isso seja um dos indicativos do porquê que o nosso estado lidera ou liderou durante tantos anos esse ranking de violência contra a mulher. A gente está ainda vivendo, talvez, numa fase de transição do empoderamento das mulheres. As mulheres ainda estão criando consciência de que elas podem se afirmar no mercado de trabalho, nos lares, e até exercer cargos de chefia nas empresas ou cargos políticos importantes. Mas isso me parece que acontece muito lentamente aqui no Espírito Santo. E uma outra coisa que é fruto também de uma pesquisa que essa eu tenho feito aqui no Departamento de Direito é que algumas pessoas acham que podem descumprir a lei e não serem punidas. Então, existe, assim, uma desconfiança dos aparatos do sistema judicial aqui no Espírito Santo, tanto pelas vítimas como pelos agressores. As vítimas não acreditam que a justiça vai ser feita porque viram sempre na história do Poder Judiciário aqui pessoas sendo beneficiadas pelo próprio trato judicial e pessoas e os agressores que acham que a lei não se aplica a eles. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública revelam que na região metropolitana da Grande Vitória, uma mulher é agredida a cada duas horas. Em 2017, foram mais de 4.150 casos. As notícias chocam a população. São grávidas espancadas pelos seus companheiros, mulheres torturadas pelos seus maridos, queimadas, meninas estupradas, namoradas mortas por vingança. A lista é extensa. Alguns casos ganham grande repercussão, como o assassinato da médica Milena Gotardi. O principal suspeito de ter planejado e mandado matar a médica é o ex-marido dela, Hilário Fraçon, com quem Milena teve duas filhas. Devido a essa realidade do Espírito Santo, em 2009, o Ministério Público Capixaba criou o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O setor passou a desenvolver um trabalho, não de repressão, mas de prevenção à violência doméstica, por meio da elaboração e da execução de políticas públicas para as mulheres. Nós atuamos promovendo a integração entre todos os agentes envolvidos no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos projetos de capacitação dos atores, a gente capacita policiais, policiais militares, policiais civis, a gente conversa com o sistema de saúde, nós temos projetos de palestras voltadas para as mulheres, porque a gente precisa levar esclarecimentos, informações para as mulheres que são vítimas. Nós estamos juntos às escolas, nós temos projetos também, aonde a gente vai até a sociedade civil, empresas nos convidam para falar sobre o enfrentamento voltado ao combate da violência contra a mulher. Recentemente, nós estamos com um projeto que ele vem sendo construído junto com o Instituto Jones, que é um projeto onde a gente vai passar a mensurar, vamos mensurar a avaliação de risco que essa mulher está submetida quando ela chega até uma delegacia de polícia para pedir a medida protetiva. Em 2013, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo lançou, em parceria com a Prefeitura de Vitória, o Botão do Pânico, um mecanismo importante de proteção para as mulheres que se sentem ameaçadas pelos ex-maridos, companheiros ou namorados. O botão deve ser acionado caso o agressor não mantenha a distância mínima garantida pela Lei Maria da Penha. O Botão do Pânico capta e grava conversa num raio de até 5 metros. A gravação poderá ser utilizada como prova judicial. Ele também dispara informações para a Central Integrada de Operações e Monitoramento com a localização exata da vítima, para que um carro da Patrulha Maria da Penha seja enviado ao local. A juíza Hermine Azor foi quem idealizou o Botão do Pânico. O Botão do Pânico surgiu exatamente por essa preocupação de fiscalizar as medidas protetivas. Porque, na maioria das vezes, o que se sabe é que a violência doméstica é muito mais comum dentro das quatro paredes, ou seja, dentro de um lar, onde ninguém tem acesso, a não ser com a ordem judicial. Mas vai que seja um final de semana, um horário noturno, uma madrugada, enfim. Aí as coisas ficam complicadas para ter acesso, para socorrer a vítima, e para verificar se está descumprindo a medida protetiva. Foi esse o objetivo da criação do Botão do Pânico, para fiscalizar aquilo que a lei não tinha previsto ainda, ou não prever sobre a punição com relação ao flagrante em face do descumprimento da medida protetiva. No início do programa, os botões eram acionados mais frequentemente. Com o funcionamento e a divulgação na mídia, os acionamentos diminuíram. Acredita-se que, de certa forma, o botão pode ter educado os agressores. Atualmente, o Botão do Pânico já é utilizado em outras cidades e outros estados. Com esses mecanismos de proteção às mulheres, os agressores podem ir presos. Mas muitos parecem não se importar. O número de pessoas que têm a arma, que têm o porte autorizado, que praticam violência, é maior do que as pessoas em outras relações. Então, é um número preocupante. A gente precisa discutir como agir nesses casos. Eu tinha muito medo de morrer, porque ele muitas vezes demonstrava que eles iam me matar em algum momento na loucura deles. A gente precisa discutir como agir nesses casos. A CIDADE NO BRASIL A ajuda para tentar entender e diminuir essa violência vem de diversos lados. Um grupo de pesquisadoras da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, se uniu e criou um laboratório de pesquisa sobre violência contra mulheres no Espírito Santo. O grupo reúne ainda entidades da sociedade civil e órgãos governamentais. O objetivo é levantar questões como quem são as vítimas ou quais são as causas da violência e ainda propor políticas públicas para redução desses números. De acordo com esses estudos, o homem agressivo apresenta características comuns, como alcoolismo, desemprego ou nível ocupacional reduzido, autoestima baixa, experiência com maus tratos e depressão, entre outras. Por outro lado, o agressor também pode apresentar perfil de bom moço, elevado nível cultural e de escolaridade, e que justifica o comportamento da mulher para a punição. Inicialmente ele era uma pessoa muito tranquila, depois do casamento ele se mostrou uma pessoa muito ciumenta, possessiva, controladora. Rapaz, gente bom. Aparentemente, na rua. Chefe de família, pai, amigo, na rua. Mas, como marido, até o sexto ano de casada, tudo bem. Depois, não deu. Muitas vezes a mulher não quer romper com seu companheiro, mas acabar com a violência. Muitas mulheres têm tendência a suportar os maus tratos por um longo período até pedir ajuda. Isso acontece em todo o mundo. Quem atua com o problema, analisa que elas não se compreendem como vítimas de violência, têm vergonha de expor a intimidade, de serem desacreditadas, apresentam dependência emocional e econômica, e até se sentem culpadas por processar o parceiro. A violência contra a mulher, ela é difícil combate, ela é difícil enfrentamento, porque ela é diferente da violência urbana. A pessoa, quando é vítima de um roubo, quando ela é vítima de um furto, ela não tem uma relação íntima de afeto com esse agressor. Então, tudo que ela quer é que ele seja punido, é que ele seja responsabilizado, ela mantém o depoimento dela do início ao fim. Se ela for chamada dez vezes na delegacia, ela vai contar a mesma história do início ao fim. Agora, quando você fala da violência doméstica, a gente está falando de pessoas que mantêm uma relação íntima de afeto. E aí que a gente chega no ciclo da violência. Muito doce e bonzinho comigo, tentava me agradar de tudo quanto a forma. Pedia perdão demais, eu achava até que ele realmente ia ser arrependido. E, na verdade, no outro dia era a mesma coisa. Mandava ele embora? Não é mandar embora, na verdade. Eu queria que ele parasse com isso tudo. Eu queria preservar o meu casamento, a família. Às vezes, as mulheres só descobrem que são vítimas de um relacionamento abusivo quando chegam às delegacias. Há mulheres que elas se sentem efetivamente culpadas. Aí você pergunta, eu já conversei com muitas delas. E ela pergunta, por que você se sente culpada? Porque de tanto falar, eu já estou me sentindo... Mas é o que elas não entendem que isso é uma violência psicológica. A violência psicológica é uma violência que é silenciosa. A gente não percebe porque a gente está acostumado a naturalizar esse tipo de atitude, assim, por parte dos homens, né? Então, por exemplo, o desprezo afetivo, a chantagem emocional, todas essas tentativas de inferiorização da mulher são parte de uma violência psicológica. Também causar constrangimento, xingamentos, perseguição. Esse tipo de atitude é um tipo de atitude que provoca um adoecimento psicológico. E isso faz com que a pessoa fique presa naquele relacionamento. Um grande problema que a vítima pode encontrar, muitas vezes, é ser apontada como responsável pela violência que sofreu. Isso ainda é recorrente, também, em casos de estupro. Mais de um terço da população brasileira considera que a vítima é culpada pelo estupro, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2016. As pesquisas brasileiras indicam que a mulher, em situação de violência doméstica, ela demora até uma década para romper com esse ciclo. Romper com esse ciclo nem sempre é buscar uma delegacia de polícia. Pode ser ela procurar um serviço social, pode ser ela ir até o Ministério Público, pode ser ela ir até um consultório médico disposta a falar que ela é vítima do seu companheiro, do seu marido, do seu namorado. E, neste exato momento que, após ela aguardar durante tantos anos, esse momento de coragem para falar, ela encontra um profissional despreparado do outro lado. Um profissional que diminui a fala dela, um profissional que não acredita no que ela está falando, um profissional que pede para ela voltar para casa e pensar melhor se realmente é aquilo que ela quer. Então, aí acontece a revitimização. Então, a gente, para não... E, neste momento da revitimização, há um grande perigo. Porque, se essa mulher demorou até 10 anos para fazer essa denúncia, e quando ela tem coragem para falar sobre o problema, ela não encontra um profissional preparado do outro lado, ela pode se dar conta de que, não, na realidade, ela está errada. Ela é, realmente, a causadora dos seus problemas. Quando o homem tenta manter, por meio da força, uma relação sexual não desejada, ou quando força o casamento, ou impede que a mulher use métodos contraceptivos, isso também é considerado violência sexual. Além das violências físicas, sexual e psicológica, existe ainda a violência patrimonial, também caracterizada na Lei Maria da Penha. Ela é entendida como a retenção, destruição ou subtração dos bens da mulher, recursos econômicos ou documentos pessoais. A gente começou a brigar na lua de mel, e ele se transformou depois do casamento, e começou a ficar agressivo. Depois de alguns meses, eu saí de casa, porque ele me deu um soco no rosto, mas eu não levei nada. E aí, quando eu quis pegar minhas coisas, ele não deixou. Não só ele não devolveu as coisas da casa que eu tinha ganhado no casamento, como também não devolveu meus documentos pessoais, passaporte, dinheiro que eu tinha guardado, ficou tudo lá. Até que eu conseguisse recuperar por uma medida judicial, já quase um ano depois. Existem ainda violências que não são praticadas pelos companheiros, mas sim por outros homens, apenas pelo fato de a vítima ser mulher. A gente vê, num ambiente de trabalho, agressões, talvez não físicas, mas psicológicas, morais, que acontecem. A gente vê também, de uma forma geral, a violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher, que leva até o assassinato, que é o crime do feminicídio. E aí, nesse caso, tanto a violação, num ambiente de trabalho, como o feminicídio, não necessariamente é feito pelo cônjuge, pelo parceiro e nem no ambiente doméstico. Então, a mulher, ela acaba sendo vítima também nessas outras esferas. Até o ano de 2015, no Brasil, a gente não tinha uma lei específica que tratasse do feminicídio. Então, apesar que a doutrina, a academia, já se falava no feminicídio, que esse termo é da década de 70, na verdade, o que nós tínhamos na legislação brasileira era o homicídio de mulher. Qualquer morte de mulher, seja a morte da mulher no trânsito, fosse a morte da mulher de uma discussão, ou fosse a morte da mulher dentro do ambiente doméstico, era homicídio, tá certo? A partir de 2015, com a lei do feminicídio, ou seja, com a lei que qualificou o crime de homicídio, que tipificou, então, a forma de feminicídio, a gente passa a ter uma diferenciação. Quando a mulher hoje morre numa situação de violência doméstica, ou por questão de menosprezo, ou por questão de discriminação pela sua qualidade de mulher, a gente está falando de feminicídio. É a morte da mulher por ser mulher. A importância da gente ter esse fenômeno nomeado e esse fenômeno estudado de forma separada do homicídio é para a gente ter uma política pública específica para enfrentar essa epidemia. A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das três melhores leixos-nações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. No Brasil, ela é conhecida por 98% da população brasileira. O grande problema é que, mesmo conhecendo a lei, as pessoas não conhecem a fundo as causas que permeiam a violência contra a mulher. Nos nossos projetos, nós temos o projeto Educar, que é um projeto que a gente visa levar informações e esclarecimentos sobre as causas da violência, onde buscar ajuda, porque é tão importante quanto você conhecer o fenômeno violência contra a mulher, tão importante quanto se reconhecer como vítima, é você também conhecer aonde buscar ajuda. Atualmente, a psicóloga Tami faz um doutorado em violência de gênero na educação. Para ela, durante a criação dos filhos, é possível que mães e pais não fomentem uma cultura de submissão da mulher. Incentivar a mulher a ter uma autoestima boa, ser confiante, ser feliz com o corpo dela, buscar a independência dela, né? E o homem a respeitar, acima de tudo. Acho que o primeiro passo é o respeito. Eu acho que a gente costuma naturalizar muito quando o menino está se desenvolvendo e os homens costumam, os homens e os pais, geralmente, costumam incentivar muito essa coisa de ser garanhão, de ser galinha, de ser pegador, não sei o quê. E isso acaba dificultando muito as coisas, assim, porque ao mesmo tempo que isso é incentivado nos homens, isso é completamente contraindicado para as mulheres. E para você mudar uma cultura, não é uma coisa simples. É uma coisa trabalhada. É uma coisa, assim, que você tem que ser estudada e tem que ter políticas públicas para convencer a mudar essa mentalidade. E mudança de paradigma não se faz de um dia para o outro. A partir de uma mudança na sociedade, acredita-se também que o agressor pode mudar. O projeto Homem que é Homem foi desenvolvido por psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil para reflexão e responsabilização de homens autores de violência doméstica. Os agressores participam de palestras com temas voltados para a desconstrução de ideias sexistas e machistas, a fim de estimular formas pacíficas de lidar com os conflitos. Já fora da relação, quando conseguem sair, alguns efeitos nocivos perduram, tanto para as mulheres quanto para os filhos. É muito difícil a mulher conseguir se livrar daquele adoecimento que ela viveu sozinha. Então, é muito importante que ela busque um acompanhamento psicológico e, às vezes, vai ser necessário até encaminhar para um psiquiatra, dependendo da situação, porque ela pode desenvolver um estresse, um transtorno de estresse pós-traumático, como a síndrome do pânico, uma depressão, uma ansiedade, coisas assim, questões de saúde mental que debilitam a gente. Na verdade, eu desenvolvi muitos problemas por causa disso, muito desconfio de pessoas, tenho medo, pessoas que parecem muito boazinhas, depois eu fico assim, será que é isso mesmo? Fiquei traumatizada. Além de relacionamentos abusivos com mulheres adultas, não podemos esquecer que meninas também são vítimas. Segundo dados do mapa da violência e homicídio de mulheres, a violência sexual corresponde a cerca de 12% dos episódios de violência contra a mulher. E as principais vítimas são adolescentes e crianças, que somam mais de 70% dos registros de violência sexual. A maioria dos abusos acontece dentro de casa e por pessoas conhecidas das crianças ou até do próprio grupo familiar. E a Lei Maria da Penha está aí criando mecanismos para coibir e prevenir a agressão ambientada na convivência familiar. A lei se tornou um instrumento de transformação social ao longo dos seus mais de 10 anos de existência. Desde a Lei Maria da Penha, com as notícias que vêm sendo divulgadas, porque as mulheres estão usando a lei, outras mulheres se sentem mais seguras de fazer essas denúncias. A denúncia dos agressores é apenas o começo de um caminho longo para que mulheres vítimas de violência voltem a ser felizes. Mas é preciso dar o primeiro passo. Ai, como dói eu falar sobre isso. Mas eu consegui superar, tipo... Eu me sentia um lixo. O tempo foi passando, fui criando força. Eu ainda era jovem. Jovem, formosa. Mas diante disso tudo, eu superei. Eu coloquei na minha cabeça porque eu sou forte. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que guerrear. Ai, eu lutei. A luta foi tão difícil. Mas eu consegui. Hoje em dia... Eu estou assim, frágil, porque faz um assunto e a gente vive tudo de novo. Mas eu estou forte. Feliz. Casei de novo. Meu marido é uma pessoa muito bacana. É um homem mesmo. Eu não estou falando isso para as pessoas que passaram e passam por essa... Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV. No programa de hoje, vamos conhecer duas avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela Embrapa e parceiros no Brasil Central. A prova brasileira de produção de leite a pasto do zebu leiteiro e o teste de desempenho de touros jovens estão selecionando animais superiores na produção de leite e de carne em raças zebuínas. Quem está ganhando com isso é o produtor que poderá melhorar a qualidade genética dos rebanhos. E na agência Embrapa de Notícias, você vai ficar por dentro das mais recentes pesquisas agropecuárias feitas no Brasil e no mundo. Agora no quadro Repórter em Campo, você vai conhecer o Banco de Germoplasma da Espinheira Santa. Nossa equipe foi até o município da Estação Experimental de Cascata, localizada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, para conhecer esse trabalho muito importante. Acompanhe. Muitas pessoas colecionam selos, outras papel de carta. Muitas também colecionam moedas e figurinhas. Mas você já pensou em colecionar plantas? É mais ou menos isso que acontece na Estação Experimental Cascata da Embrapa Clima Temperato e no campus Visconde da Graça, no Instituto Federal Sul Rio Grandense, os dois aqui em Pelotas. As duas instituições se uniram para a criação do Banco Ativo de Germoplasma de Espinheira Santa. Essa planta é muito usada aqui no sul do Brasil como planta medicinal, para dores de estômago, gastrite, úlcera e azia. O próprio Ministério da Saúde já recomendou essa utilização. Mas ela está ameaçada pela expansão das cidades, desmatamentos e outras ações humanas. Então, o Banco ajuda a unir e conservar a Espinheira Santa. Elas são originárias de uma coleta que foi feita no ano de 2002, nos anos de 2002, 2003, em 17 municípios do Rio Grande do Sul. Nós identificamos mais de 100 plantas de Espinheira Santa cultivadas em quintais ou na natureza, na borda de matas ou em campo aberto. Nós coletamos os frutos, retiramos as sementes, produzimos as mudas e aqui nós temos então as plantas que resultaram daquelas sementes que nós cultivamos. Quando falamos de um banco, talvez você imagine um lugar fechado. Alguns dos bancos de Germoplasma até são, guardam sementes das plantas em câmaras frias. Mas este aqui é um banco com plantas vivas. Isso porque a capacidade de germinar da Espinheira Santa não se conserva por muito tempo. A solução, então, é preservar ela no campo. Dessa maneira, as características da planta também se apresentam, demonstrando a grande variabilidade genética que possui. Andando por lá, por exemplo, encontramos plantas mais altas e vistosas e outras mais baixas e pequenas, como esta. E a gente pode ver diferenças além da estatura das plantas. Tem algumas com um tom de verde mais claro e outras mais escuro nas folhas. A quantidade de flores que elas produzem também varia. A Espinheira Santa recebe esse nome por ser considerada um santo remédio e é claro, por conta de seus espinhos. No entanto, nem todas elas têm tantos espinhos assim. Essa, por exemplo, não tem quase nenhum. Nessa aqui é possível observar, nessa planta, que as folhas são pequenas, em um tom verde escuro e que tem só três espinhos em cada folha. Essa daqui já dá para ver a diferença. Como ela tem bem mais espinhos, a folha é mais rígida, com espinhos bem salientes e ela tem até a borda da folha, ela tem um tom mais amarelado, como se fosse um contorno, bem diferente da anterior. O mesmo acontece com a quantidade de flores. Esta aqui, por exemplo, está carregada, enquanto as anteriores estavam quase sem nenhuma. Então, essa planta, ela está cheia de flores. As flores agora estão sendo polinizadas por moscas e vespas e abelhas. Essas flores, elas vão formar frutos, depois de polinizadas. Os frutos vão ficar maduros lá por dezembro, novembro, dezembro. E esses frutos, eles contêm uma sementinha dentro. E essa semente, ela é dispersada na natureza por aves. Então, tem várias aves que vêm, o passarinho chega, comem o fruto e largam a semente mais adiante. E se você quer entender melhor por que essas variações acontecem, aqui vai a explicação. Olha só que interessante. Essa planta, ela só tem espinho na ponta das folhas. A mãe dela, a planta mãe, tinha espinho em toda a folha. As irmãs dela, que foram coletadas no mesmo dia, também têm espinhos. E só ela saiu assim. Por que isso? Porque a espinheira santa é uma planta de fecundação cruzada. O pólen de uma planta vai fertilizar a flor da outra planta. E nesse cruzamento, os filhos, eles vão ser, vai acontecer com os filhos o que a gente chama de segregação. Cada filho vai ter uma combinação de genes diferentes. E aí vão ter alturas diferentes, características de folhas diferentes. E, casualmente, se juntaram, os genes que determinam que a folha não tem espinhos a não ser na ponta. Juntando todas essas diferenças, o Banco Germoplasma reúne diversidade e cumpre a sua função como local de pesquisa. Então, aqui, para estudos, né? Tanto para aumentar o conhecimento relacionado ao aspecto morfológico da planta, como aspecto químico. Ou até mesmo para estudar os polinizadores e como acontece a dispersão das sementes, que é feita por aves, né? Ou a morfologia das flores, é ideal que se tenha uma variação. Então, essa coleção, ela é importante para propiciar esses estudos. Saiba agora como utilizar o bambu, uma gramínea que muita gente tem em casa, mas que desconhece o seu potencial. Fique de olho. Se você acha que o bambu só serve para varal ou para cercas, você está muito enganado. Por isso, a gente vai conversar com o Carlos Ciprande, que é especialista em bambu. Carlos, são mais de 4.500 utilidades do bambu, né? Exato. O bambu é uma planta muito versátil, que ele começa a sua utilidade lá na própria lavoura, quando ele está sendo plantado, com a contenção de encostas, com a absorção de gás carbônico, né? Desse efeito estufa que nós estamos vendo tudo aí. E termina lá na mesa da pessoa, que ele pode ser tanto feito, a mesa feita de bambu, quanto o alimento que ele está consumindo feito de bambu. Broto de bambu, farinha de bambu, cerveja de bambu. Então, o bambu, ele é muito mais do que a gente tem visto no Brasil, que é um país que não tem uma tradição em bambu. Membro da família das gramíneas, o bambu é encontrado em todos os continentes, exceto na Europa. Além da abundância, a planta é marcada pela versatilidade. Um exemplo disso é essa bicicleta de bambu. O material também chama a atenção por ser mais sustentável do que a madeira. Por mais ecológico que você seja, por mais sustentável que você seja, você não vai de usar madeira. Em algum momento da tua vida você vai ter madeira. É diferente da carne, por exemplo, que você pode substituir. A madeira você vai substituir por quê? Pelo plástico? É menos ecológico ainda. O bambu não, ele substitui tanto o plástico quanto a madeira. E é uma coisa sustentável. Além da sustentabilidade, também é conhecido como o...